Meu Pingo d'Água Pequeno porto onde ancorei o meu barquinho No seu cais com carinho Desembarquei meu coração Meu Pingo d'Água Recaiu, desceu do céu Sobre as folhas do verjão A luz, a luz do amor Meu Pingo d'Água Entre as serras e o mar Veio do alto pra enfeitar Nossa Angra dos Reis Meu Pingo d'Água Minha gota de magia Encanto que inebria Minha vida e outras demais Na sua praia Eu me sinto uma sereia Tomando o sol na areia Sem querer voltar pro mar Meu Pingo d'Água Meu Recanto de Paz Cenário que me traz A presença de Deus Pequeno porto onde ancorei o meu barquinho No seu cais com carinho Desembarquei meu coração Meu Pingo d'Água Que caiu, desceu do céu Sobre as folhas do verjão É luz, a luz do amor Meu Pingo d'Água Entre as serras e o mar Eu do alto pra enfeitar Eu do alto pra enfeitar Nossa Angra dos Reis Meu Pingo d'Água Minha gota de magia Encanto que inebria Minha vida e outras demais Na sua praia Eu me sinto uma sereia Tomando o sol na areia Sem querer voltar pro mar Sem querer voltar pro mar Música Fez Compesar Compesar Me Me